Nós vamos, hoje, entender toda aquela teoria que a gente já falou sobre aprendizado de máquina, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado supervisionado. E, hoje não vai dar, mas na próxima a gente vê o aprendizado por reforço. Então, vocês, só revisando, vocês já sabem que o aprendizado não supervisionado, ele serve para resolver problemas de agrupamento, associação. O aprendizado supervisionado serve para resolver problemas de classificação e predição. E o aprendizado por reforço serve para resolver problemas de otimização e recomendação. Então, a gente vai ver dois problemas hoje. A gente vai ver o problema de agrupamento e classificação. A gente vai pegar uma base de dados que a gente não precisa estudar o negócio. Lembre-se que sempre você precisa entender o negócio para o que você pretende minerar usando a técnica de CRISPR-DM, que é entender o negócio, entender os dados, fazer a limpeza desses dados, a preparação, o ETL, que é a extração, transformação e carga, para treinar, avaliar e, caso necessário, repetir o ciclo quantas vezes forem necessários. Então, a gente vai pegar uma base de dados aqui de animais, que todo mundo entende os animais, a gente precisa estudar o negócio, para entender como é que a gente pode usar uma base de dados para agrupar e, depois de agrupar, a gente classificar e, depois de classificar, a gente predizer. Então, a gente vai fazer esses três, usando essa base de dados, esses três exemplos, para que vocês entendam essa teoria na prática com essa ferramenta, que é o Orge Canvas, que é mais fácil de fazer isso, não tem que codificar nada. Então, entendendo a teoria, a gente depois vai, na próxima aula, falar de otimização, que é o aprendizado por reforço, fazer um exemplo, e aí a gente vai discutir sobre os projetos, que cada um, cada grupo vai desenvolver, cada um vai solucionar um problema, mas buscando resolver problemas desses, de agrupar, classificar, predizer, otimizar. Então, isso a gente vai conversar. Talvez não dê ainda para falar isso do projeto na próxima aula, mas na seguinte a gente já fala, vai depender de uma dada carruagem. Então, eu vou passar esse conjunto de dados, esse DRA7, lá no nosso grupo, com arquivo CSV. É esse que a gente vai usar. Já coloquei para vocês. E vamos para a nossa ferramenta. Então, vejam, eu ali, eu fiz o quê? Eu fui no file e salvei, e dei o nome, que foi aula.fnr. Mas, para dar essa informação, você vem aqui em file, workflow info, então essa vai ser a aula. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer. Aqui, você faz a descrição. Desenho de agrupamento, pacificação e edição. Aí você escreve aí o objetivo. É sempre bom vocês fazerem isso para ter organizado esse fluxo de trabalho. E aí eu vou colocar o componente file, que é o nosso componente para utilizar o DRA4, o sinal, a origem dos dados. Como vocês já viram nas últimas aulas, a gente pode usar tabelas de banco de dados, ou junções de tabelas, ou visões de tabelas de um banco de dados relacional, que pode ser do Oracle, SQL Server, Postgre. E aí basta ter o cliente desses bancos instalados, e aí usar o drive para se conectar ao banco, fazer a conexão. A gente pode usar planilhas Excel, a gente pode usar planilhas Google, acessando diretamente da nuvem, através de uma URL. Lembrando que aí tem que estar de forma editável, não pode dar somente leitura. A gente pode usar arquivos TXT, CSV. No geral, quando a gente fala de aprendizado de máquina, treinamento de dados, a gente normalmente faz isso com arquivos CSV. Porque aí você tem a questão do peso do tipo de arquivo, que é a header ou a cabeçalha da configuração do arquivo, isso já diminui, e você pode trabalhar com milhões de linhas. Porque, por exemplo, se você for para o Excel, você vai estar limitado a um milhão de linhas. Se você for para um drive de banco, aí você vai estar limitado às condições da versão do produto de dados que você tem. Se é o Express, se é o Professional e assim por diante. E todo mundo está com a versão Enterprise, é a versão topada. Então, assim, CSV você pode estar livre aí para trabalhar, e o limitador é o seu hardware. Então, nós vamos aqui trabalhar com esse arquivo. Vou colocar aqui. Não vai ser o URL, vai ser um file mesmo. Vamos direto para o local onde ele está armazenado. E é um arquivo CSV. Então, vamos abrir o arquivo. E o que é que a gente tem nesse arquivo? Quais são os dados desse arquivo? Vejam que nessa informação da estrutura, a gente tem o metadado, que é o nome do campo, do atributo, o tipo desse metadado, a regra, a gente já falou e eu vou repetir, e os valores, claro, se isso for valor discreto para campos numéricos ou campos categóricos, forem os domínios do campo categórico. Só que o campo texto ele não vai mostrar. Se for contínuo, ele também não vai mostrar. Então, assim, o que a gente tem em relação a esses tipos é o categórico, que é um campo alfanumérico, um string, mas que tem domínio específico. Então, vejam que o domínio desse atributo aqui pelo é dizendo se tem ou não tem. O víver, o se é ou não é. Leite, se é mamifrodal, né? Aéreo, se é ou não. Então, é um campo de valor binário com sim e não. Mas poderia ser um campo texto, né? Que aqui nós temos o animal, que é o nome do animal, que é um campo texto, que como ele é o único nessa tabela, apesar dele não ser uma chave primária, porque é um campo texto, normalmente a gente não cria chaves primárias com o campo texto, teria um campo ID, mas esse é um conjunto de dados que não... O que veio só é o nome do animal. Ele é normalmente usado como tipo meta, que é só o identificador. Ele não vai ser usado como um campo prestação de características, como vocês já entenderam, que é o campo feature, né? Onde a gente tem todos eles que são binários, sim e não, e tem um que é o pernas, que é numérico, que é a quantidade de pernas do animal. Se ele é bípede, quadrípede, quadrúpede e assim por diante. Então, esses demais aqui são os que a gente vai utilizar para a extração das características. Vocês devem lembrar que existe o tipo, ou a regra, que a gente chama de alvo ou target, né? É aquele campo alvo. Mas aqui, nesse conjunto de dados, para o que a gente quer fazer, nenhum deles nos satisfaz como alvo. A gente não tem o objetivo de usar nenhum desses campos como alvo. Então, a gente quer, na verdade, agrupar esses dados pela semelhança. Então, se eu vou agrupar pela semelhança, eu não sei ainda qual é o meu alvo. Eu posso até ter a ideia do que eu quero, mas aí eu primeiro preciso agrupar os dados. Então, o que é que eu quero? Eu quero saber esses animais em relação às classes que eles pertencem. Quem são os pássaros? Quem são os mamíferos? Quem são as aves? Quem são os répteis? Eu quero agrupar. Eu não tenho essa informação aqui. Vejam que eu tenho 81 instâncias, que seriam 81 registros, 81 linhas. Aí você diz, 81 eu posso até fazer na mão, agrupar, que já dá trabalho. Imaginem que fossem 80 milhões, 81 milhões de registros. Você não conseguiria fazer isso na mão nunca. Então, aí vem a vantagem de você usar esses algoritmos de aprendizado de máquina não supervisionado. E aí a gente tem, por exemplo, os mapas auto-organizáveis, que a gente normalmente chama de som. É uma rede neural, que eu saiba que é a única rede neural que faz isso, mas podem existir outras, claro. mas essa é a mais conhecida, que resolve um problema de agrupamento. Ela usa a rede neural, ela não analisa em relação ao erro, mas sim a posição, e aí ela sai agrupando esses dados em uma representação topográfica que mostra como esses dados são semelhantes em relação a essa lógica que é utilizada nos mapas auto-organizáveis. Eu posso usar, por exemplo, o CAMINS, que é um algoritmo padrão estatístico, um algoritmo de aprendizado estatístico, que eu vou determinar quantas classes eu quero. Por exemplo, eu quero descobrir três classes. Desses animais, eu quero agrupar esses animais entre quais são os terrestres, os marítimos e os aéreos, por exemplo. Então, eu vou dizer um K igual a três. E aí, ele vai procurar dentro desses dados, que a gente vai ver como esses dados estão representados, vocês já sabem que é categórico, é sim, não, e o único, claro, que é numérico, que tem quantidade de pernas, e o nome do animal, que ele não entra nesse processo. Ele está estipulado aí como um método, determinado como um método. Ele vai, internamente, esses dados têm que ser transformados em números. Vocês já sabem que esses dados, você tem que se preocupar em normalizar, em padronizar, em balancear. Porém, a gente está com uma ferramenta que é, como se diz, é uma mão na roda, porque muitas dessas coisas, né, que são obrigatórias a serem feitas, ela já faz para a gente. Então, internamente, ela já vai converter isso para a Bunga. Então, não precisa nem se preocupar em fazer isso. Mas se vocês estivessem usando, por exemplo, o Scikit Learning, que é a biblioteca que é, talvez, a mais usada para fazer aprendizado de máquina, fazer ciência de dados, então, na hora que você vai usar essa biblioteca, o Scikit Learning, você vai ter que associar com outras bibliotecas, por exemplo, o Plot Living para fazer um gráfico, o Pandas para poder fazer a análise dos dados, o Nupy para fazer conversões, para usar reis e tudo mais. Então, você acaba tendo que codificar muita coisa, fazendo muita coisa em Python, na mão, que a ferramenta já vai fazer para você automaticamente, porque é obrigatório ser feito. Então, ela facilita bastante o entendimento do algoritmo, da técnica inteligente, e o principal, você se preocupa só com o negócio e faz a entrega. Obviamente, aqui a gente vai fazer coisas em Python também, porque para vocês entenderem por trás o que essa ferramenta faz de forma, vamos dizer assim, amigável. E a gente vai fazer isso também em Python. Mas é importante entender o conceito, e aqui vocês vão conseguir entender aquele conceito que a gente colocou em sala de aula. Aí, o que o K-Mins faz é encontrar, se eu disse que o K é igual a três, é encontrar três centroides. Nessas três centroides seriam os pontos centrais, ele vai fazendo testes num laço, até encontrar os melhores três pontos que representam esses conjuntos, esses clusters. E depois ele vai olhar os outros pontos, que são os animais. Lembre-se que tudo textual é convertido para número. Então, tudo vai ser tratado, nessa lógica, num plano cartesiano, onde ele vai colocar os pontos e ver qual é a distância da centroide para aquele outro ponto. Então, ele vai descobrir qual o ponto mais próximo a uma das centroides. Então, ele vai gerar aquele grupo, aquele cluster. E aí, no final, você vai ter três grupos, que você pode estar com esses grupos pintados, de cores, para melhor identificar visualmente. Vai ter um grupo pintado de vermelho, outro de azul, outro de verde, onde cada um vai representar um grupo de animais que estão com características semelhantes. Então, por exemplo, se tem os animais marinhos, vão estar lá, com aquelas características agrupadas. Os aéreos, com outro cluster. Os terrestres, não. Mas, assim, eu estou colocando isso como exemplo. Vai depender de como ele analisou as semelhanças com base nos dados. Então, para ter sido de animais mamíferos, animais réteis, aves, e assim por diante. Que aí, essa rotulação, esse nome, essa identificação, ou essa classificação, quem vai dar é o humano, é o especialista, que vai olhar aqueles dados, os três clusters, ou quatro, ou cinco, dependendo do cá que foi informado. Vai ver o que é que aquele ponto representa, e aí ele vai ver pelo nome, ou meta. Ah, esse animal aqui, ah, isso aqui é uma sardinha, ah, isso aqui é um atum, ah, isso aqui é XYZ. Então, esse grupo aqui representa os animais marinhos. Aí ele vai dar o rótulo lá. Com os grupos rotulados, com os clusters identificados, aí você pode montar um conjunto de dados, fazendo a união desses clusters, já que eles já estão classificados, já estão rotulados. Aí, se você rotulou pelo que você quer, aí você pode ir para um próximo passo, que é fazer a classificação. O que é fazer a classificação? Aí você está saindo do aprendizado em máquina não supervisionado, você não tinha um campo-alvo, identificou os grupos pela semelhança, eu falei aqui de dois algoritmos, eu falei do som e do caminhos, mas existem outros, por exemplo, a HCA, que permite você fazer um agrupamento, ou top-down, ou bottom-up, bottom-up, melhor dizendo, que permite você tanto sair do mais generalista para o mais especializado, ou retroceder do mais especializado para o mais generalista, vendo os grupos aos quais eles se combinam. E esse eu acho o mais interessante, porque você vai visualizando os agrupamentos, que aí você não determina a quantidade de cá, você não determina quantos grupos você quer. Na verdade, você vai vendo os clusters que ele identificou ao longo do processamento do algoritmo. Isso eu acho muito interessante, e tem um gráfico chamado dendrograma, que permite você ver essa organização. A gente vai usar isso aqui para vocês visualizarem. Então, pode ser em relação a dados estruturados, como é o caso aqui, como a dados não estruturados. Que eu também vou dar um exemplo com não estruturados, com imagens, por exemplo, a imagem dos animais. Desses animais que a gente tem aqui. Mas, assim, depois que você agrupa e identifica os grupos que você quer trabalhar, e você classifica, você rotula, você pode, então, fazer uma aprendizagem de máquina supervisionada, que é para ensinar ao algoritmo, que é o que a gente chama de máquina, a classificar. Quer dizer, ela vai aprender aquelas características e você tem um alvo. Nesse caso, você passou a ter um alvo, que é a classe. Seja lá, nesse exemplo, aéreos, terrestres e marinhos. Ou répteis, mamíferos e aves. Sei lá, um grupo que você estava querendo estudar. Aí você tem esse alvo, que é essa classe. Então, você, sabendo que aqueles atributos daqueles animais são daquela classe que você já rotulou, aí você pode passar isso para outros algoritmos que são específicos para esse tipo de extração de conhecimento. Para aprender a classificar, que é o que a gente chama de aprendizado de máquina superintensionada. E aí é outra gama de algoritmos. Aí você pode, por exemplo, usar um MLP, que é uma rede neural. Aí quase todas as arquiteturas, os modelos de redes neurais, são para esses problemas de classificação barra predição. Então, ela vai aprender a classificar um animal que é marinho, ou aéreo, ou terrestre, com base naqueles dados, sejam estruturados ou não estruturados, quer dizer, sejam dados como esse, ou sejam imagens. E quando ela vê um novo animal que não passou naquele algoritmo de treinamento, ela vai conseguir dizer, dependendo da acurácia que ela teve no treinamento, que aquele animal, ele é aéreo, terrestre, é marinho, ou ele é uma ave, ou um réptil, ou um mamífero. Então, isso é o que a gente chama de predizer o dado com base no que ela aprendeu na classificação. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, a gente, olhando aqui, é sempre importante você ver se estão faltando dados, vejam que não estão faltando dados, nenhum dado faltando. Nós temos 14 features, 14 campos que podem ser utilizados para extrair características que vai do de pernas até pelo retirando o animal, que a gente viu que ele é tipo meta. Não tem certo dado faltando e temos um campo meta. então, não vamos aqui atribuir nenhum deles como target, porque a gente quer agrupar esses dados, vou fechar aqui, e vamos ver esses dados, né, que é que tem em termos de dados, em tal área da estrutura. Então, vou linkar aqui com o data table e a gente está vendo aqui, maximizar, o que compõe essas 81 instâncias, né. Então, a gente tem dados aqui do porto da terra, antílope, urso, javali, por exemplo, se a gente olhar aqui, o urso, né, ele tem pelo, ele não é ovípero, ele é mamífero, né, ele é, não é aéreo, não é aquático, ele é predador, ele tem dentes, ele tem espinha, ele respira, esse respira aqui é no sentido pulmonar, né, ele faz respiração pulmonar. Ah, cadê, tem, onde ele estava aqui. Ele não é venenoso, ele não tem barbatanas, ele não tem cauda, ele não é animal doméstico e ele tem quatro barras de pernas. Então, é, essas são as características de um urso, né. Se a gente olhar, por exemplo, um molusco, então, nós temos, ele não tem pelo, ele é ovípero, ele não tem leite, ele não é mamífero, ele não é aéreo, ele não é considerado aquático, ele é predador, ele não tem dentes, ele não tem espinha, ele não respira no sentido que ele não tem pulmão, né, ele não é venenoso, ele não tem barbatanas, ele não tem cauda, ele não é doméstico e ele não tem pernas. Então, assim, a gente tem aqui as características de todos esses animais, são 81 animais, né, pulga. Então, cada um tem as suas características. Com base nessas características, né, a gente vai agrupar esses animais. então, o que a gente quer saber é quais grupos a gente pode formar com esses dados e depois analisar esses grupos e rotular de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. Então, entendido isso aqui no nosso conjunto de dados, a gente já sabe que o processo de fazer um agrupamento consiste em fazer um aprendizado de máquina não supervisionado. Então, o grupo que a gente usa é esse unsupervisor desses que estão instalados por default. Lembre-se que a ferramenta por default, ela vem desse Deira até o unsupervisor. Esses outros dois eu instalei por fora e aí você pode instalar N outros pacotes por fora. Então, abrindo aqui esse conjunto não supervisionado, a gente tem uma série de técnicas que a gente pode utilizar. Por exemplo, eu falei de três, né, eu falei do mapa som, eu falei do camins, e eu falei do HCA. Então, a gente vai usar isso aqui, que eu acho bem interessante, do Heidegger Cluster. Lembre-se que esses algoritmos são algoritmos que usam computação matemática para fazer todo esse aprendizado, mesmo que, quando a gente fale uma rede neural artificial, essa rede neural artificial, ela está usando toda uma lógica matemática para simular a nossa lógica natural de funcionamento, quer dizer, uma rede neural biológica. Então, se eu estivesse usando esse aqui, eu estaria usando uma rede neural para agrupar, e aqui eu estou usando um aprendizado estatístico para agrupar, a minha forma, o caminhos. Existem outros aqui, por exemplo, eu poderia estar usando esse aqui, que é o PCA, que é o principal componente análises. Já esse aqui, o foco dele não é agrupar, apesar que a gente pode analisar que, de certa forma, ele está agrupando, mas ele tem o foco principal, não de você descobrir os grupos, os clusters, mas de você diminuir a dimensionalidade. Imagine que você tenha zilhões de dados aí, que ficaria muito difícil de você trabalhar para você fazer o agrupamento que você quer, ou a classificação que você deseja, então aí você pode usar o PCA para você diminuir as várias dimensões, imagine que você tem zilhões de dados com muitas dimensões, você tem aí 50 dimensões, isso ficaria muito, dimensões no sentido de campos, isso ficaria muito complicado para você fazer isso num recurso de infra muito baixo, quer dizer, você não tem hardware para trabalhar com essa montanha de dados. Então, o que você pode fazer se você tem uma limitação de infraestrutura? Você pode rodar o PCA, para diminuir essas 50 dimensões, por exemplo, esses 50 campos para dois campos. Então, esses dois campos vão conseguir representar minimamente o que aqueles 50 representam. Claro que fica lá, você vai perder muita coisa nisso, mas você vai conseguir reduzir pelo menos a dimensão daquela estrutura de dados para você poder superar certas limitações. Então, aqui você vai ter vários algoritmos com várias finalidades, vamos dizer assim. Mas o nosso foco aqui é agrupar, entender esse conjunto de dados com esse agrupamento. Então, é o cálculo das distâncias. Tem uns algoritmos que antes de a gente aplicar ele não faz automático, que é o cálculo das distâncias. Nessa nossa ferramenta, a técnica que faz esse cálculo da distância é essa técnica daqui, é o chamado, esse calculador de distâncias. Esse aqui é que vai determinar como ele vai pegar esses dados, transformar esses dados em dados numéricos e calcular a distância entre esses pontos. Como eu falei para vocês, cada registro desse vai virar um ponto dentro do plano cartesiano, dentro do plano XYZ. Para que vocês visualizem isso, se eu pegar esse conjunto de dados e chamar esse gráfico aqui, que é o scatterplot, que é um gráfico de dispersão, como é que esses dados estão dispersos dentro de um plano cartesiano. Então, eu vou colocar para mostrar todos os dados e dar dois cliques nele. Veja que num plano cartesiano que ele configurou, tratando aqui o eixo Y como os ovíperos e o eixo X como o pelo, e aqui você vai configurando quais são os atributos que você gostaria de ver. Por exemplo, eu quero ver em termos de se o animal é doméstico e a quantidade de pernas. Então, se ele não tem pernas, se tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, é que, consequentemente, deve ser um polvo. Então, veja, se eu boto o apontador em cima, aí vai me dizer qual é o animal. Então, ele me diz aqui que tem oito pernas, é o polvo, mas o escorpião também tem oito pernas. Então, veja que eu estou vendo cada ponto desse no plano cartesiano referente a um registro ou uma instância daquele conjunto de dados. Então, esse ponto, que é aquele registro que tem o conjunto daqueles dados, porque se eu olhar, por exemplo, o escorpião, ele tem oito pernas, aí ele não tem pelo, ele não é ovípero, ele não tem leite, ele não é aéreo, ele não é aquático, ele é predador, ele não tem dentes, ele não tem espinha, ele respira, e aí tem mais os outros cinco atributos. Então, o que ele está fazendo? Para cada instância, para cada registro, ele pegou aqueles atributos, gerou um ponto representativo no espaço, nesse plano cartesiano. E o que ele vai fazer nesse algoritmo agora é descobrir a distância entre esses pontos matematicamente. é isso que esse algoritmo vai fazer agora, aqui no cálculo da distância. Então, se eu botar para todos, vejam que por default venham só os dados selecionados, quando eu dou dois cliques nessa técnica inteligente, eu vou ter que dizer qual é o método que ele vai usar para calcular essas distâncias. Então, eu tenho vários métodos, ele já normaliza automaticamente é o euclidiano. O de Manhattan, ele também já faz a normalização automática, você já sabe o que é normalizar. Pearson, ele transforma em valores absolutos, o Spearman também, e tem os outros que você teria que fazer essas conversões porque ele não faz automática, tipo o cosseno, jacarta, e assim por diante. E essa comparação de distância entre esses pontos, ela pode ser em relação às colunas, aqueles atributos que vocês viram, ou em relação às linhas que identificam cada animal. Então, o interessante é ser em relação à linha que identifica cada animal. E eu vou usar o default, que é o euclidiano. Então, se eu olhar esse conjunto de dados aqui, vamos ver o resultado da saída desse cálculo. Vamos chamar aqui a matriz de distâncias, que é uma forma de eu ver o resultado do cálculo da distância desses pontos aqui. então, aqui eu estou vendo os pontos. Ó, como o default vem selecionado, vocês toda vez têm que se ligar nisso, né? Veja que o default está de dados selecionados para dados. Então, eu teria que selecionar alguma coisa aqui para aparecer aqui. Eu teria que selecionar, por exemplo, daqui para cá, o conjunto de dados que eu quero ver, aí ele me mostraria. mas se eu quero ver de todos, para você não ter que ficar selecionando todos, é melhor sempre marcar isso aqui. Então, o que eu estou querendo ver é como ele calculou as distâncias desses pontos, né? Então, na matriz de distâncias, eu vou ver o cálculo. Então, veja que para cada animal, ele, considerando a linha, a distância, ele fez um cálculo de distância, porque a gente selecionou no método euclidiano, veja que ele normalizou, né? Ele transformou aquilo na escala de 0 a 1, fez os cálculos e gerou essa matriz. Com base nessa matriz aqui, das linhas de distância de um animal para outro, é que esses algoritmos de agrupamento podem, então, descobrir as semelhanças. Ele vai ver quem está mais distante de um e do outro, aqueles que são mais próximos, eles têm características comuns. então, é isso que esse algoritmo agora vai fazer para a gente. Calculado as distâncias, fiz a relação com o algoritmo, liguei, né? E vou chamar aqui o gráfico. Esse é o gráfico chamado dendrograma, que mostra visualmente esses grupos que ele identificou em relação a essas distâncias calculadas. O importante aqui é fazer a visualização, quer dizer, o especialista de negócio olhar esse gráfico, o dendrograma, e aí sair agrupando ou na visão do mais especializado para o mais generalista ou na visão do mais generalista para o mais especializado. Como é que ele pode fazer isso? Se eu clicar em qualquer ponto dessa linha, ele vai criar um cluster. Como eu cliquei muito aqui na área de generalização, porque veja que tudo é número, então ele criou da escala de zero, nesse caso até 11, que foi com base nos resultados calculados naquelas distâncias, ele deixou um cluster único, mas eu poderia analisar somente esse cluster aqui. Então veja que ele gerou o cluster 1 só com esse grupo selecionado. Veja que esse outro grupo aqui está fora. Mas eu queria analisar só esse aqui. Aí o cluster 1 é esse. Essa é uma forma. A outra forma é eu clicar e gerar uma linha que eu vou poder navegar com essa linha. Clicando aqui eu consigo sair arrastando. Aí veja, eu estou saindo do zero aqui, que é o mais especializado e indo para o mais generalista. Veja, estou fazendo o que a gente chama nessa técnica de bottom-up. Eu estou saindo do grupo especializado e indo para o grupo generalista. Quer dizer, se eu chegar e bater aqui eu vou estar gerando um único cluster com todos os grupos. Se eu saio retrocedendo, aí eu estou fazendo o que na técnica é chamado de top-down. Estou vindo do mais generalista para o mais especialista. se eu chegar e descer a esse ponto aqui, deixar a linha nesse ponto, vejam que quantos clusters ele me gerou. Ele gerou o cluster 1, o cluster 2, o cluster 3, o 4 e o 5. Ele agrupou esses dados pelas semelhanças que eles tinham até esse ponto que eu quero analisar. Então, vamos olhar quais são esses dados. Ele deixou todos os animais agrupados no cluster 1 que ele considerou matematicamente para esse cálculo de distâncias euclidiana semelhantes, próximos um do outro. Vamos ver se existe uma lógica nisso. Ele agrupou o oditorrinco, o porco da terra, o urso, o lobo, o aximim, o puma, doninha, mangusto, topeira, o lince, leão, leopardo, javali, guepardo, gato, preá, rena, bode, hamster, ratazana, lebre, girafa, elefante, coça, antílope, búfalo, morcego, gorila, esquilo. Veja, se a gente olhar esses animais, nenhum deles aqui é marinho, concorda? Concordam? Então, eu já vi que esse grupo considerou animais, agora tem animais que voam com animais terrestres, então, ele considerou animais descartando a semelhança com os animais marinhos. Mas se eu olhar aqui embaixo o segundo cluster, veja, eu tenho focas, golfinhos, leão marinho, carpa, cavalo marinho, arraia, atum, piranha, peixe-gato, peixe-cachorro, cobra d'água, jararaca, verme, veja, aqui ele botou dois, botou um réptil, né, junto com esses outros animais que são de característica marinho. Se a gente olhar, cobra d'água tem umas características, né, e ela é marinha, isso pode ter afetado esse cálculo matemático e ele ter colocado uma cobra que não é um animal marinho dentro desse grupo. Isso é o que a gente chama de linear ou a silhueta. Explicando, quando a gente está fazendo esse, dizendo, ó, esse animal é semelhante ao outro ou esse dado, que é importante entender que tem uma representação, são os dados, são semelhantes ao outro, esse cálculo é um cálculo matemático. Então, ele está olhando aqueles dados para verificar matematicamente se eles estão próximos ou distantes um do outro. E aí vem o cuidado que você tem que ter com esses dados. Se esses dados estiverem sujos, estiverem enviesados, ele vai fazer um cálculo matemático que pode te dar uma informação que não condiz com a realidade. Então, primeiro que você tem que analisar se os dados estão corretos. Então, por exemplo, se a gente for olhar Jararaca, um atributo lá de barbatana, se tiver sim, foi um erro do dado. O dado está sujo e isso pode ter influenciado em ela estar aqui. Tudo isso faz parte do processo. Por isso que mineração de dados é até mais importante do que a própria técnica, porque depois que os dados estão limpos, a técnica vai funcionar perfeitamente. Mas, o que pode ocorrer também é o seguinte, vou trazer aqui uma explicação. Alguns de vocês, talvez todos, já tenham ouvido falar que os pássaros, todas as nossas aves são descendentes dos dinos, então, quando a gente tem, por exemplo, uma galinha, um gavião, um falcão, essas aves, os seus antepassados eram aqueles gigantescos répteis que tinham. São animais que têm características desses outros do passado, dos répteis. Então, o que acontece? Se a gente olhar, por exemplo, vai que a gente pega as características de um dino daquele, a gente bota aí no nosso dado um tiranossauro rex, por exemplo, e bota as características dele lá. e a gente bota as características de um gavião ou um falcão, pode ser que ele considere que o falcão esteja semelhante ao T-rex, por conta dessas características semelhantes. Então, o que é que vai fazer? A linha que é o contorno de separação de um dado a outro, e veja que isso é um problema não linear. Você não tem uma linha reta separando os dados. Então, na verdade, esse contorno ou a silhueta, como a gente chama, ela, esses dados podem estar muito próximos um do outro. Então, a sensibilidade dele estar num grupo ou outro vai depender de como ele vai calcular matematicamente essa silhueta, quer dizer, esse contorno. E aí, pode ser que ele deixe ou o T-rex num grupo de réptil e o falcão num grupo de aves ou ele deixa os dois num grupo de réptil ou deixa os dois num grupo de aves. Então, isso, para que ele aprenda e faça esse contorno o mais correto possível, é o que a gente chama de treinamento e é o que a gente chama de dados. Quanto mais dados a gente passar, dados limpos, eu estou considerando sempre dados limpos, ele vai calcular a silhueta separando o vermelho do azul, o dado X do dado Y são da melhor forma possível. Se a gente olhar o Cluster 3, vamos olhar aqui o que é que vem para o Cluster 3. Molusco, lesma, minhoca, periquito, galinha, pombo, pardal. Então, veja que ele aqui agrupou os animais que por esse cálculo de distância ele considerou os mais parecidos. Se a gente olhar no Cluster 4, nós temos escorpião, abelha, vespa, pulga, cupim, mosca. E no último, a gente tem polvo, lagosta, caranguejo, peixe-estrela, salamandra, jabuti, sapo, perereca, rã. O que a gente consegue olhar nessa visão mais generalista para mais especialista é que existe uma lógica de agrupamento. Quer dizer, considerando aí que os dados estão todos corretos, existe uma associação de semelhança muito correta. Então, se eu pegar essa linha e descer um pouco mais, veja que agora ele gerou mais clusters. Cada vez que a gente vai mais para o grupo especializado, o que a gente percebe é que as características convergem para serem mais corretas à semelhança, porque fica mais fácil ele fazer essa linha de contorno, que é a silhueta. Então, se a gente olhar aqui, o que é que ficou nesse outro grupo com o Cluster 9? A salamandra, jabuti, sapo, perereca, rã. Tirando a salamandra, os demais, eu diria até o jabuti, mas, por exemplo, o sapo, a perereca e a rã, a gente consegue entender muito bem essa semelhança entre eles. Polvo, lagosta, caranguejo, peixe-estrela, dá para entender essa semelhança também em termos atributos. Escorpião, abelha, vespa, pulga, copim, mosca, mariposa, mosquito, dá para entender de certa forma que a gente tem aqui também. Veja, molusco e lesma. A gente entende que aqui ele classificou por eles serem invertebrados, então ficaram muito, muito parecidos. Vamos subir um pouco aqui. Carpa, cavalo, marinho, arraia, atum, piranha, peixe, gato, cachorro, cobra d'água. Tirando cobra e verme, e aqui pode ser até questão de dados sujos, eles a gente entende que são animais marinhos. Mas aí se você olhar e foca, golfinho e leão marinho, por que não ficaram nesse grupo? Porque apesar de foca, golfinho e leão marinho serem animais marinhos, eles também são mamíferos. E esses daqui não são mamíferos, são ovíferos. Então, isso foi o que caracterizou ele separar esses dois clusters. então, qual é o objetivo desses algoritmos de aprendizado de máquina não supervisionado? Veja, não supervisionado. Você não tem um alvo, você não tem um target, você ainda não conhece o grupo, não conhece a classe. Então, isso depende muito do algoritmo, porque se você estiver, por exemplo, usando caminhos, o caminho sempre vai agrupar, ele sempre vai estar numa representação, num cluster. agora, se ele vai estar certo, é o que eu digo, vai depender muito da quantidade de dados que você passou, do cálculo que ele gerou, desses dados estarem limpos. Isso é o que vai condicionar dele agrupar com assertividade ou não. Respondido? Sim, sim. Obrigado, professor. Nada. Então, veja, o objetivo desses algoritmos é você agrupar pelo que você quer entender daqueles dados, para você ir para um passo seguinte. O passo seguinte é você rotular esses grupos para poder ter essas características identificadas e aí você resolver um outro nível de problema. Seria o problema de, por exemplo, classificação. Para que a máquina aprenda a identificar os objetos, melhor dizendo, os dados, para você depois ir para um outro nível de resolução de problema, do tipo predição. Vai lá, nunca viu aquele dado, mas ela já aprendeu como classificá-lo, como rotulá-lo. E na hora que ele vê aquele dado novo que ela nunca viu, ela vai conseguir dizer, ó, isso aqui é X ou Y. Então, nesse nível, a gente vai criar para simplificar nossa evolução aqui, três grupos. Vamos ver se a gente aqui tem três classes. Aqui a gente está com cinco. Vou subir um pouquinho. Aqui eu gerei quatro, aqui eu gerei três. Então, eu tenho três grupos. Eu tenho esse, esse e esse. Vamos olhar esses animais aqui. Sente olhar esse conjunto de onitorrin até esquilo. Veja, eu não sou um especialista, não sou um biólogo, né? Mas eu arrisco a dizer que uma característica comum de todos esses animais aqui, deixa eu ver, leopardo, javali, leopardo, podre, ratazana. É porque tem um morcego. O morcego é um animal aéreo, né? Eu não poderia dizer que todo mundo aqui é animal terrestre, porque aí o morcego que pode estar aqui até porque o dado está sujo, mas... É mamífero, né? Uma característica que eu concordo com você, uma característica comum de todos, acredito eu, todos eles aqui sejam mamíferos, certo? Posso estar enganado aqui, porque eu não sou especialista, mas eu acho que isso caracteriza bastante esse grupo. Todos eles são mamíferos. Eu poderia rotular esse cluster 1 de mamíferos. Vamos olhar o cluster 2. São mamíferos não terrestres. Perdão, mamíferos terrestres e o de baixo são mamíferos não terrestres. É, porque a gente tem... Mas esse aqui a gente tem o morcego, né? O morcego, é, a gente poderia... Mas vamos ver como é que a gente classificaria o de baixo. Vamos ver. A gente tem foca, tem golfinho, tem leão marinho, tem carpa, tem atum, piranha, é, golfinho, né? Leão marinho, peixe, todos esses aqui, tirando a cobra, né? Aqui a jararaca, a gente poderia considerar como animais marinhos, né? Talvez uma classificação boa seria essa, né? Mamíferos, mas eu não sei se... Por exemplo, quem tem essa cobra d'água, esse deve ser o víparo, como toda cobra é, né? Aí, já não poderíamos classificá-los como animais marinhos, mas... Ou, melhor dizendo, mamíferos. Mas, se eu tirasse a jararaca, eu poderia dizer que aqui são animais marinhos, seria uma forma de classificar esse grupo. E isso aqui seria um outlier, né? Um ponto fora da curva. É um dado errado, que aí você teria que olhar o dado, fazer a limpeza do dado, para voltar a aplicar o algoritmo, para que ele, cada vez fosse, informasse mais corretamente aquelas características. porque se a gente deixa esse dado dentro desse conjunto que a gente vai rotular de animais marinhos, toda cobra que ele olhar, ele vai dizer que a cobra é um animal marinho, porque ele aprendeu o que a jararaca é um animal marinho. Então, assim, apesar que existe a cobra d'água, né? Então, e as cobras, a gente sabe que as cobras, elas não são animais marinhos, mas elas tanto podem estar andando na terra como na água, ou se locomovendo, melhor dizendo. Esse software aí não consegue mostrar quais foram as características principais que fez com que ele tomasse a decisão de agrupar determinados animais, no caso ainda, em determinadas entidades. Consegue através de outro gráfico, né? Então, a gente pode, com base nesse gráfico daqui, gerar um gráfico de dispersão e analisar os dados que ele usou para, ou até mesmo a gente olhar, por exemplo, o data table dele e a gente analisar ali quais são os dados, as características, né? marcantes que trouxeram ele nessa visualização. Mas também você pode fazer uma visualização numérica. Essa visualização numérica é usando aquele, aquela matriz de distância. Então, existe também um gráfico de silhueta, né? Que vai mostrar esse contorno, né? Entre os dados. Quer dizer, você tem várias formas de visualizar essa informação para tentar identificar da melhor forma possível o que é que caracterizou e até mesmo descobrir o que está sujo em relação àqueles dados, né? Para que você possa fazer dentro do CRISPR-DM aquele ciclo, né? De fazer a limpeza dos dados e continuar o processo até você chegar num conjunto bom para poder fazer o treinamento. Nesse outro grupo, se a gente olhar aqui, molusco, veja que a gente tem aqui invertebrados, como é que a gente poderia classificar isso aqui? Rampereca, polvo. Eu não queria criar muitos grupos não, porque o objetivo é mais só explicar os conceitos, não é? Na prática. A gente tem uma mistura de invertebrados com aves, com insetos, aí fica até difícil de a gente classificar isso aqui. Talvez um biólogo classificaria isso aqui muito bem. Para simplificar a guerra, eu vou chamar de domíferos, vou chamar de marinhos, e vou chamar de terrestres. Aqui tem aquático, tem aéreo, tem de tudo, tem de todo tipo aqui. Vamos ver se com quatro grupos a gente chega a uma classificação mais coerente. Aqui a gente tem, me ajudem aí, como é que a gente poderia classificar esse grupo aqui, esse três? morosco, minhoca, periquito, galinha. Eu acho que precisa atomizar ainda um pouquinho mais, botar cinco grupos. E aí você vai ter anfíbios ali embaixo, não é? Vamos ver com cinco. Cinco fica melhor. A gente tem polvo, lagosta, caranguejo, peixe. Se ela mora para baixo, é anfíbio. Aqui a gente poderia dizer que, deixa eu ver, anfíbios, não, anfíbios, a gente poderia chamar de anfíbios? Que rã, sapo, perereca é anfíbio, jabuti é anfíbio, polvo é anfíbio. Aí não é. Qual é que não é? Polvo, lagosta é anfíbio, né? É, a gente estaria dando a classificação errada. Olha, para a gente não perder tempo, porque a gente teria que ter um especialista de negócio aqui, que é um biólogo, né? Lembre-se que sempre, para esse tipo de trabalho, a gente tem que ter um especialista de negócio junto com a gente. Imagine isso aqui, vou trazer, para uma realidade minha lá, da procuradoria, sabe? Imagine que estivéssemos olhando aqui dados referentes à dívida do contribuinte. Teriam dados aqui com informações do tipo se a empresa é ativa, inativa, se a empresa faturamento de lito dela é esse, o crédito que ela tem é esse, se ela tem algum bloqueio judicial, quer dizer, essas informações o procurador ia olhar e dizer, ah, isso aqui caracteriza um devedor, quanto mais, ah, isso aqui caracteriza um sonegador, e assim vai, quer dizer, você tem que ter um especialista da área lhe auxiliando para fazer essas classificações. então assim, eu vou simplificar para gerar só três grupos, eu vou chamar de C1, C2, C3, para não perder tempo, está certo, pessoal? Então, são os nossos grupos, C1, C2, C3, os classes 3, 1, 2 e 3. Agora, como é que eu vou rotular esses grupos? Eu primeiro vou até mostrar, né, como a gente veria esses dados para ver a semelhança. Então, com o nosso grupo gerado, eu posso, a partir do dendrograma, eu vou fazer isso, certo? Veja aqui, aqui estão com os dados selecionados, então se eu quiser só ver os dados desse cluster 1, eu marquei o cluster 1, e vou olhar os dados que significam cluster 1, que é aquele porco da terra até o lobo. E aí eu posso analisar aqui, são todos eles, tem pelo, aí tem misturado o que é o vípero e não, mas veja que a grande maioria aqui é não o vípero, com exceção desse ornitorrinco, que ornitorrinco é um animal todo esquisito, eu acho que o animal mais esquisito que existe na terra é esse aqui. Ele é bem fora da curva. Ele é bem fora da curva. Esse seria, na nossa análise, o que estaria no outlier que deveria ser tirado, para ele não enviesar o treinamento, porque ele é muito, ele tem característica de tudo que é animal, né? Ele até venenoso é, se a gente for olhar aqui, vamos ver, marcar aqui o ornitorrinco, e olhar aqui, venenoso. Você vê, é um animal venenoso que é mamífero, se a gente for olhar aqui, ele é mamífero, nunca vi um animal mamífero ser venenoso, e esse aqui é, né? Então, eu acho que a única coisa que ele não é, é a ele, que só faltou botar a natureza, botar asas para ele, que é esse animal perfeito para ser de tudo que é típico. Então, assim, dependendo da forma que você está analisando, ele seria um candidato para ser retirado do seu conjunto de dados para não enviesar. E, assim, você conseguiria analisar esses atributos que geraram, né? essa semelhança. Veja que a grande maioria tem, é quadrúpede, tem quatro patas, né? Considerando aqui as pernas, quatro pernas, né? Aí, se eu for, por exemplo, marcar esse, o que ele considerou o cluster 2, que foi esse grupo aqui, não, vamos voltar aqui, marcar a nossa retinha para o cluster 2, que foi esse grupo aqui, aí vamos ver, que vai dar carpa até o atum. se a gente olhar assim, a maioria não tem pelo, né? A maioria é ovípero, a maioria não é mamífero, tem umas exceções, não, nenhum é aéreo, mas todos são aquáticos. Não, tem uma exceção aqui que é o verme, sabe? O verme é aquilo que eu falei para vocês, é a silhueta, né? Ele está com muitas características parecidas com todos esses demais aqui, com poufíssimas exceções, como a questão aqui do aquático, que ele não é. Ele está como, tem espinha também, né? É, aí veja, eu não sou especialista, mas eu acho que verme não tem espinha, não tem espinha dorsal. É, então, acho que é por isso que ele caiu aí. É, e aí isso é o que a gente chama de dado sujo, certo? Então, está sendo ótimo, que é o exemplo de como é importante a gente fazer a limpeza de dados. Nesse processo, a gente pulou essa limpeza de dados, né? A gente foi direto para os algoritmos. Pois não? Numa tabela de, sei lá, até 100 informações, você consegue fazer isso manual, mas numa tabela de mil, o que a gente poderia fazer essa limpeza? Aí, uma forma de visualização, quando você tem muitas dimensões, primeiro, que são muitos campos, né? E tem muitos dados, é onde você poderia estar aplicando esse PSA, o principal componente análises, para diminuir essa dimensão, mas quando ele diminui essa quantidade de campos, ele tenta não perder a representatividade dos dados. Então, você está, sei lá, saindo de 50 campos para 5 campos. Uma outra forma é você, e aí você diminuiu a dimensionalidade, a quantidade de campos, mas imagina que você tenha centenas de milhares de registros, milhões de registros, você também, mesmo sendo um cluster, imagina que sua base de dados é gigantesca. Então, é um cluster super pesado. Então, você também vai ter que fazer amostras, né? Então, a gente vai usar o conceito de estatística para você analisar amostras daquele conjunto de dados, para que você consiga, então, identificar quais são os outliers. Dessas amostras, você pode também aplicar aquele algoritmo de Isolation Level. Estou fazendo Isolation Level, mas tem vários outros algoritmos que são aqueles de outlier, para ver os pontos que estão fora da curva. Então, você pegaria dentro desse, suponha aqui que você pegou, já fez seu subconjunto de dados, você vai chamar aqui o outlier, ele está calculando o outlier desse conjunto de dados, aí você vai especificar eu quero com que percentual, com que método, vamos para o Isolation Forest e vai analisar quais são esses dados, eu quero analisar os outliers que estão fora da curva, lembre-se sempre dessa questão dos dados selecionados, porque veja aqui, dados selecionados, para evitar isso, lembre-se de botar dado para dado, aí aqui a gente já pode diminuir aqui nosso percentual, vamos analisar em torno de 10%, aí veja aqui, carpa e foca nesse conjunto de dados, aí como eu botei na dê-la para dê-la, não precisa estar mais selecionado, desse conjunto de dados, 10% desse conjunto de dados que está fora da curva, quem são esses 10%? São as focas e o leão marinho, então a forma de você, quando tem muitos dados, conseguir ver quem é que está fora do padrão daquele conjunto de dados, é usando o outlier. Respondido? Sim, sim, obrigado. Aí, veja, dessa forma, vocês conseguem então analisar, eu também posso usar os gráficos, tipo um gráfico de dispersão para olhar visualmente o que é que está adituando desse conjunto de dados aqui, se a gente for olhar, aqui é a cobra d'água e o golfinho. Esses pontos, eles estão em relação a esse conjunto do eixo X e Y que a gente selecionou, são constantes, veja, é uma outra forma também de analisar o que a gente chama de distância em relação com o problema que esses dados estão, que estão sendo pesados. Mas considerando para a gente poder avançar para o nosso próximo passo que é a classificação, considerando que os conjuntos estão já resolvidos e você quer esses três clusters, que a gente vai chamar de C1, C2 e C3 mesmo, C1, C2 e C3, eu quero agora montar esses subconjuntos de dados. Eu vou fazer depois um outro processo que é um processo de classificação. Então eu tenho que ter esses dados controlados de C1 ou de Marinhos ou de XYZ e assim sucessivamente. Como é que eu vou fazer? se eu clicar aqui nesse conjunto vamos tirar por enquanto essa ligação para a gente compreender esse criador de classes aqui eu posso dizer que esse conjunto deixa eu botar aqui eu quero os seus selecionados mesmo. Aqui eu quero esse conjunto de dados selecionados. Então aqui está certo se ele se seleciona. eu estou querendo criar uma nova classe porque na verdade eu estou querendo criar um campo que vai ser meu campo-alvo para esse conjunto de dados. Então se eu quero criar esse campo-alvo o nome que eu vou dar para esse conjunto de dados selecionados que corresponde certo a esse esse conjunto a gente vai chamar de C1 mas veja eu poderia estar considerando que todo mundo ali fosse Marinho poderia estar chamada mais Marinho ou Mamíferos eu estaria dando o nome que eu quero dar para essa classe como a gente também não chegou a entendimento em que aquele conjunto representa eu vou chamar de C1 mesmo ou classe 1 pronto então quando eu aplico eu estou dizendo que esses dados eles têm um campo novo agora que eu chamei de classe que é o classificador e identifiquei ele como classe 1 que aqui poderia ter sido colocado considerando que todos os animais aqui são mamíferos e mamíferos e o que mais eu acho que é até melhor a gente convencionar com o mamífero mesmo aqui porque eu acho que vai ficar mais fácil a gente fazer o nosso próximo entendimento então eu vou chamar todo mundo de mamífero mesmo pode estar até errado com um dado ali por conta de algum outlier mas vai ser assim então esses são os nossos animais mamíferos certo agora eu vou criar esse conjunto nosso conjunto vai ser salvo aqui eu posso salvar tanto do create class como do data table então vamos botar aqui um c primeiro vou dizer onde é que eu vou salvar esse nosso conjunto vou colocar no mesmo lugar onde estão os outros dados e esse vai ser o nosso conjunto de dados de mamíferos então nosso conjunto está salvo vamos olhar aqui no Windows Explorer o nosso arquivo o nosso arquivo eu nem vi que foi formado mas eu não vi que foi formado ele salvou não é planilha eu não quero que ele seja salvo como planilha então vamos salvar como arquivo csv sempre boa de trabalhar com arquivo csv então eu vou vir aqui e vou determinar que o tipo que o tipo é csv vou salvar salvar com csv animagem mapíferos já está lá demorou um pouquinho para aparecer se eu abrir esse arquivo aqui por fora a gente vai ver que no formato csv tem um header lá do arquivo tem uns dados aqui ele não está trazendo no formato TF8 então quando for tratar é bom sempre colocar no padrão de conversão aqueles padrões dos dados para que o que é com acento não venha com esses caracteres de controle então a gente tem aqui os nossos mamíferos todos os animais que representam os nossos mamíferos agora eu vou dar a outra classificação vamos dar aqui a nossa outra classificação vou aqui para o nosso grupo 2 nosso cluster 2 vai ser esse conjunto de animais aqui focas, golfinhos eu vou chamar de marinhos animais marinhos então vai ser esse conjunto que a gente vai trabalhar agora no nosso create esses vão ser os animais marinhos vamos olhar o conjunto de dados então esses são os que representam os animais marinhos vamos salvar aqui animais marinhos salvar os animais marinhos e agora nós temos dois conjuntos de dados temos os mamíferos e os marinhos a gente vai olhar e por fim vamos pegar o nosso terceiro grupo vamos aqui para o nosso terceiro grupo que vai ser esse cluster 3 esse é o que deve ser mais complicado a gente classificar vamos classificar me ajudei como é que classifieria esse terceiro que tipo de animais a gente poderia botar aqui o músculo imperturbado não é aqui tem vai ter o músculo a gente poderia tirar esses daqui vamos criar só um grupo com esse daqui por exemplo tem escorpião vespa pulga é porque é chamado insetos não porque tem esses daqui né vamos criar um de aves vamos descer aqui para criar só um de aves pronto galinha pombo pardal fazão pronto c9 e anfíbios com certeza oi não escutei c9 e anfíbios c9 anfíbios anfíbios pronto a gente poderia criar esse aqui de anfíbios esse aqui que é maior porque tem mais representação tem um maior número de instâncias veja vamos então trabalhar com esse daqui os anfíbios pronto vai ser só esse aqui então que aí vai ser uma representação mais realística mesmo qual é a dificuldade de fazer agrupamento não é fácil fazer agrupamento de dados em relação à classificação então imagine a complexidade do negócio de cada negócio e você rotular da forma mais correta aquele grupo de dados professor você começa a ver que as classificações elas estão muito difíceis de serem feitas eu posso começar a imaginar que os dados que foram inseridos talvez estejam muito sujos pode ser é um indicativo é um indicativo de sujeira de dados de dados muito fora da curva ou de dados que não correspondem à realidade que foi uma falha na entrada desses dados e quando a gente vai trabalhar com esse aprendizado essa falha de entrada de dados ela é muito perceptiva nesse processo de mineração a gente está analisando os dados para criar os grupos para depois ir para a classificação a gente percebe que boa parte dos dados brutos que a gente tem nas nossas bases são sujos por conta da forma que os sistemas foram feitos para a entrada de dados muitas vezes esses campos que poderiam ser campos aí falando tecnicamente da linguagem poderiam ser campos combo box ou drop down list que são aqueles campos de combinação onde você seleciona o dado esse dado vai ter um código que seria a chave branjeira levado para a chave primária de uma tabela auxiliar e evitaria a pessoa entrar manualmente com o dado então se a pessoa está entrando manualmente pode estar escrevendo ali de forma errada aquele dado vamos pegar aqui esses dados de classificação binária vamos lá se não fosse um campo binário a pessoa dizer que é sim ou não se fosse um campo aberto a pessoa poderia estar botando um S com o outro habitando um C minúsculo outro C maiúsculo outro S maiúsculo tudo isso tem que ser trabalhado para você antes de chegar nesse agrupamento porque tudo isso influencia matematicamente nesses cálculos então você vai ter que fazer maior parte do seu trabalho na mineração de dados inevitavelmente a mineração de dados é a parte mais trabalhosa nesse processo então aqui a gente vai chamar de anfíbios e vamos salvar nosso conjunto anfíbio nós temos agora nossos três conjuntos alvos são três conjuntos de dados novos os animais anfíbios os animais mamíferos e os animais marinhos vejam que o que eu vou querer fazer no nosso fluxo de dados é criar um grande conjunto que tenham esses dados novos como se fosse uma base de dados que vai com essa rotulação que a gente deu isso é rotular o que a gente fez foi rotular esse conjunto de dados a gente criou três classes ou três conjuntos que poderiam ser quatro, cinco depende do que você está analisando então como é que eu vou fazer isso então eu vou colocar aqui três files porque são três conjuntos de dados que a gente vai querer juntar para gerar um único conjunto esse aqui nós vamos pegar os dados cadê dados animais vamos seguir aquela sequência eu sei um eram os mamíferos esse até do acento mas sem problema e aí vejam que agora a gente tem um conjunto novo fora aqueles que a gente já tinha que é esse campo classe onde a gente tem todos os animais que representam a classe de numíferos que ele já considerou automaticamente como se fosse a target mas nesse momento a gente só tem esses dados de animais numíferos vamos agora trazer o dois que são os animais qual foi o outro foi marinhos se eu não me engano foi os marinhos e o terceiro que foi os anfíbios né cadê animais anfíbios onde é que ele está aqui pronto se a gente olhar cada conjunto de dados desse ele dá um só com aquela classe representativa né aqui a gente só está vendo animais marinhos mostrando o que está certinho a gente já fez tudo que era bonitinho em termos de para não ter enviesamento se a gente olhar esse daqui a gente só vai ver os animais ali foi mamíferos agora os animais marinhos e se a gente olhar esse os anfíbios beleza então eu quero criar agora um conjunto único com esses esses três classes ou três grupos então aqui eu posso vir usar esse recurso de concatenar essas três bases né para a gente ter uma base única com os mamíferos os marinhos e os anfíbios obviamente temos campos aqui que eu não preciso porque eu venho naquele processo de seleção de dados então eu vou até tirar esses campos como é que eu tiro esses campos que não nos interessam né então eu posso usar o select columns dizer o que interessa o que não interessa desse conjunto de dados então não já veio aqui com o tag pode até que vai vir lá na seleção mas isso não vai nos interessar como meta isso aqui não interessa isso aqui não interessa todos os demais interessam isso aqui vai ser o nosso alto que é o campo classe e aqui a meta só para identificar né que animal é aquele né então agora se eu ligar aqui eu só tenho os atributos que me interessam que é a classe se ele é mamífero se ele é marinho ou se ele é anfíbio qual o animal representativo de cada uma dessas classes e os atributos dele agora eu posso gerar um conjunto de dados com que eu quero que um algoritmo de aprendizado de máquinas supervisionado trabalhe então vou dar de novo aqui um cvd nesse conjunto lembre-se sempre de ter cuidado com isso aqui porque isso quebra muita gente na hora aí vamos nosso aqui o ccssv e vamos chamar de animais classificação eles são os animais que estão classificados então eu quero que ele grave aqui então nossos animais classificação estão salvos não custa nada de vez em quando vocês darem sempre um file save e nossos animais nosso conjunto de dados que foi minerado e classificado está pronto né então eu quero agora que gerar um modelo e que esse modelo aprenda com esses dados além de classificar quem é animal marinho quem é animal mamífero e quem é animal anfíbio obviamente isso aqui está sendo só para exemplificar porque a gente tem um conjunto muito pequeno de dados qual é o conjunto de dados que a gente tem vamos botar aqui um novo file que é o que a gente vai usar para esse processo eu subi um pouquinho mais os demais aqui professor pois não eu me perdi ali nas colunas que o senhor selecionou pode mostrar ali rapidinho agora a gente deixou todos os campos que estavam aqui em features deixamos esse campo de target e aqui no meta a gente só deixou o animal a gente botou para campos ignorados o que ele trouxe de cluster e de seleção beleza obrigado nada então a gente ficou com esse conjunto a gente salvou e aí ele está com o nosso conjunto que a gente vai usar para os algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado então aqui animais animais classificação então se a gente olhar a gente tem os atributos que vão ser considerados nossos campos features que esses são os domínios a gente já tem o nosso campo classe que é categórico que é o nosso campo alvo para que ele realize esse aprendizado de máquina com essas classes os animais mamíferos os marinhos e os anfílios temos aqui o nome do animal que ele é um campo texto porque ele vai ser meta só para identificar como é o nome do animal está se referindo e esse aqui era para ter saído ele tinha pedido para tirar e ele veio com esse selecionado aqui mas tudo bem eu cheguei vou tirar ele aqui vou mandar ignorar para não ter que fazer o processo de novo eu posso chegar aqui na regra e dar um skip como disse que ele ignora esse campo ele não vai entrar em nenhum processo dos algoritmos que a gente vai usar mas ele já vai ter que ter tirado ali então se a gente olhar nosso conjunto de dados vou dar aqui o derroteiro veja que nós temos os campos classe o nome do animal esse aqui continua aparecendo apesar que ele não vai entrar no algoritmo os algoritmos não vão usar esse aqui mas para não ficar o dado sujo demais aparecendo sem necessidade vamos de novo aqui para o select columns esse cara aqui eu não quero então ele não aparece mais o animal e todos os demais que são campos features são os campos onde ele vai extrair as características veja o que a gente vai fazer agora é diferente do que a gente tinha feito anteriormente antes a gente tinha um conjunto de dados que a gente não sabia o rótulo a gente queria agrupar as características semelhantes é um agrupamento matemático qualquer algoritmo que você usa vai ser um agrupamento matemático ele agrupou o especialista olhou ropulou criou três grupos agora a gente está com esses dados e o que se deseja agora com base nesses rótulos nessas classes eu quero que o algoritmo aprenda a classificar para aprender a classificar ele tem que extrair essas características aqui o que é um animal tal o que é que caracteriza ele ele é aéreo ele é aquático ele tem pelo ele é o vípero ele tem leite ele é predador ele tem que extrair essas características de novo essa é uma extração matemática ele não vai ler sim ou não ele não vai ver pelo ele não vai ver o vípero ele vai ver números o algoritmo vai tratar numericamente como ele vai tratar isso numericamente vai depender do algoritmo que você está usando se vai ser uma rede neural por exemplo um MLP vocês tem que lembrar daquilo que a gente viu na aula esses dados eles tem que estar normalizados eles tem que estar padronizados eles tem que estar balanceados então assim veja que a gente está com um conjunto aqui desbalanceado a gente tem mais representatividade de mão micro do que marinhos e anfíbios quer dizer isso não é bom deveria estar com esses dados balanceados tudo isso é uma preocupação que vocês como cientistas de dados vão ter que ter depois dessa preocupação aqui na ferramenta a gente não precisa estar se preocupando em transformar tudo que é categórico em numérico porque isso a ferramenta já faz isso para a gente o componente já faz essa normalização para a gente mas se você estiver usando outra ferramenta você vai ter que fazer isso e aí a técnica se for a rede neural ele vai pegar aqueles dados numéricos vai dependendo da quantidade de camadas e neurônios que você determinou e dependendo como você está fazendo inicialização dos pesos que são as conexões entre a camada de entrada e as camadas intermediárias pode ser uma duas três dependendo do hiperparâmetro que você configurou com a quantidade de neurônios em cada uma dessas camadas então ele vai fazer o somatório dessa multiplicação do dado de entrada pelo peso depois ele vai aplicar uma função de ativação e você vai ter que configurar como hiperparâmetro se vai ser relu signóide logística tangente hiperbólica ou qualquer outra vai ter que olhar a taxa de aprendizado são os hiperparâmetros que ele vai usar isso para essa computação matemática para gerar um número de saída para ver se esse número é igual ao que ele deseja o que ele deseja saber se aquele dado representa um mamífero ou um marinho ou um anfíbio que é o que você definiu como alto e aí até ele conseguir aprender mas isso ele vai repetir ele fez ou vai ser um algoritmo por exemplo vamos supor que você esteja usando um suporte vector machínico que é aprendizado estatístico ele vai pegar no plano cartesiano gerar cada linha dessa um ponto e vai olhar usando um cálculo matemático que é uma fórmula e essa fórmula vai tentar criar um separador que não é uma linha reta apesar que você pode usar uma função linear mas obviamente a função que normalmente se usa é não linear porque os problemas não são lineares para tentar encontrar a silhueta quer dizer o melhor caminho que separe esses dados separe o mamífero do marinho e do anfíbio e aí quando ele conseguir a melhor linha separadora para esses dados aí vai identificar o que ele aprendeu quer dizer veja tudo depende da lógica matemática que está dentro do algoritmo cada um cada técnica inteligente ela é vamos dizer assim mais eficiente ou menos eficiente dependendo dos hiperparâmetros que são configurados e também dependendo dos dados que você está utilizando tudo isso influencia são muitos fatores que influenciam aí você me pergunta e aí qual é o que eu uso bom você tem que testar não tem uma outra solução para isso até o momento talvez nunca tenha você vai ter que pegar os algoritmos que são adequados para resolver aquela classe de problema seleciona os que você acha mais apropriado e vai testando fazendo aquele que eu mostrei na sala de aula o ideal é que você sai registrando tudo que você vai fazendo de experimentação olhando o resultado esse olhando o resultado é o que a gente chama de métricas você vai olhar as métricas até chegar naquela métrica no conjunto das métricas que você está analisando que tem um um indicativo de assertividade que você ou seu grupo de especialista acha aceitável quando chegar nesse nível esse algoritmo você vai eleger como teu algoritmo campeão aí você vai gerar um modelo desse algoritmo com base nesse modelo aí você vai poder usá-lo para novos dados obviamente novos dados referentes a mamíferos amarinhos e anfílios então quando entrar aquele novo dado dependendo da acurácia que ele teve no seu processo de aprendizado aí ele vai acertar ou não classificando aquele novo dado numa dessas três classes que foram utilizadas para esse processo então como é que eu faço isso como é que eu escolho esses modelos veja eu não deu tempo de chegar para mostrar essa parte de classificação que já são 10h46 então essa parte de classificação a gente vai deixar para mostrar na próxima aula a gente vê classificação e vamos ver se dá tempo de mostrar predição acredito que vai dar não tem problema classificação e predição a gente consegue mostrar então até esse ponto né de você fazer o aprendizado de máquina não supervisionada quais são as dúvidas que vocês possuem vamos vou colocar esse disponível lá no grupo depois de organizar essa aula gravada eu boto também a gravação e aí qual é a dúvida que vocês possuem eu vi mais que o senhor falou é mais a questão de limpar os dados mesmo para usar os dados o mais otimizados possível para funcionar isso mesmo a importância do processo CRISP-DM que é primeiro você entender o negócio depois você entender os dados depois você fazer a transformação desses dados justamente a limpeza para depois você ir aplicar o algoritmo para aquela classe de problema que você quer resolver no nosso caso hoje foi classe de problema agrupamento usando o algoritmo agastado o relato que é o cluster mas a gente poderia ter usado o som a gente poderia ter usado caminhos a gente poderia ter usado uma série de outros algoritmos que atendem essa classe de problema mais perguntas eu estou a gente a gente que dá